Assista agora pela Telecâmara mais um programa Visita ao Presidente. Olá, muito bem-vindo a mais um programa Visita ao Presidente. Hoje com a nobre presença do Tenente Coronel Enzo Bertão, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar em Assis. E nós vamos estar aqui conversando com ele a respeito da segurança pública em nossa cidade. Vamos conhecer um pouco do Coronel Bertão e como é que estão os trabalhos da Polícia Militar na nossa cidade de Assis. Coronel Bertão, muito bem-vindo à Câmara Municipal de Assis. É um prazer ter a sua companhia aqui hoje e vamos explorá-lo no sentido de levar aos nossos munícipes um pouco mais sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo às suas considerações iniciais. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a toda a população assisense que assiste ao programa. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, conversar com a presidência da Câmara, conversar com os vereadores, conversar com toda a população e explicar um pouquinho como é que está sendo o trabalho da Polícia Militar, especificamente aqui no município de Assis e na região do 32º BPMI. Muito bem. Coronel Bertão, primeiramente, nós vereadores, a população gostaria de saber um pouquinho sobre a carreira do Coronel Bertão. Fez academia em São Paulo, depois que caminhos o senhor trilou para chegar até o comando. E eu sei que o senhor é de Assis, mas fala um pouquinho do Coronel Bertão. Sim, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Assis, meus pais sempre foram daqui. Tive a oportunidade de entrar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco em 1988 e lá fazer o curso de formação de oficiais até 1991. Pois, servi em São Paulo até outubro de 1992, quando então fui transferido aqui para Assis e desde então trabalho aqui no 32º BPMI. Aqui, na promoção a major em 2012, tive a oportunidade de trabalhar no batalhão de Dracena, depois em Orinhos, retornei novamente para cá. E com a promoção a tenente-coronel em maio do ano passado também, novamente, tive a oportunidade de retornar à Dracena e trabalhar mais um pouquinho lá. Então, praticamente foi um ano comandando o batalhão de Dracena, um período de seis meses em Orinhos e o restante todo da carreira, a partir de 1992, somente aqui em Assis. Aqui, na região, exerci todas as funções, praticamente as operacionais e as administrativas do batalhão, como tenente. Cheguei a comandar interinamente a segunda companhia em Paraguaçu, comandei interinamente também a terceira companhia de Cândido Mota, por um curto prazo de tempo, mas a maior parte da minha carreira foi na primeira companhia e na sede do batalhão. Então, já estou, para completar já quase 30 anos de serviço prestado à comunidade, são 29 anos e nove meses, praticamente 25 deles trabalhando para a comunidade Assisense. Só que, olhando um protocolo um pouquinho, me lembro que o seu pai foi uma pessoa bastante esbenquista aqui na cidade, ali na rua do cemitério, fazendo aquelas botas ortopédicas, e eu também tive o prazer de estudar com uma das suas irmãs, com a Mônica. Fala um pouquinho do seu pai para nós. Sim. Meu pai, o senhor Jorge Bertão, ele tinha uma sapataria no início da rua do cemitério. A partir de 1980, fez um curso de técnico em ortopedia na ACD em São Paulo, e a partir de então começou a trabalhar com equipamentos ortopédicos. Praticamente, hoje, ele foi o precursor na cidade desse tipo de serviço. Durante anos, as palmilhas ortopédicas, na região, ninguém fazia. Hoje, não, com algumas firmas especializadas, esse comércio virou mais frequente. Mas, na época, quando ele começou o serviço, em 1980, e praticamente na região, inclusive Marília, Presidente Prudente, Londrina, acabavam vindo buscar equipamentos que ele fazia aqui. Infelizmente, faleceu em abril de 2015. Deixou bastante saudade, deixou muitos amigos na cidade. É, eu precisei dele algumas vezes, e o último foi um colete que ele fez para mim, de um trauma que eu tive na coluna, deixou bastante saudade. Bem, posto isso, vamos falar um pouco de segurança pública, então. A primeira companhia abrange a CIS, e a segunda companhia é Paraguaçu, e a terceira, Cândido Motta, é isso? Sim, exatamente. E aí, quais os tipos de policiamento que o senhor tem hoje à disposição do batalhão? É o policiamento territorial, aí nós temos o canil, o que mais que tem hoje a polícia militar? O batalhão de CIS, ele tem hoje uma gama vasta de serviços, um portfólio muito grande de serviços prestados à população. Desde o atendimento de emergência, o 9-0, que é o nosso carro-chefe, atendemos o 9-0 nos 13 municípios da nossa região, desde os municípios menores até a cidade de CIS, que é a sede. E, além deles, temos o policiamento de ronda escolar, o policiamento de força tática, no qual está englobado o canil, e o policiamento com motos, o que a gente chama de ROCAM. Também fazemos o PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, é um programa ligado à prevenção primária, que o objetivo da Polícia Militar é fazer com que as crianças, na idade necessária, tenham conhecimento suficiente para resistir, não queiram contato nem com droga nem com violência. Esse programa já começou aqui em 1996, já são mais de 30 mil crianças que passaram pelas nossas... nas carteiras das escolas, passaram pelas mãos dos nossos instrutores, com o apoio praticamente de toda a rede escolar. A Secretaria de Educação dá total apoio. Que nos auxilia muito. Sem eles, essa parceria não seria interessante. É um programa de governo, o governo tem interesse, que isso seja sempre ampliado, nunca nós deixamos de fazer. E nós, aqui, no policiamento especificamente, também não abrimos mão do que ele seja feito. Além de Assis, as outras cidades, sede e companhia, todas têm? Todas têm, todas têm instrutores. Anualmente, esses instrutores passam por um aprimoramento. Esse material está sempre sendo reciclado para que a gente consiga acompanhar a evolução do ensino como um todo. O senhor iniciou a fala falando do 9-0. Precisamos desmistificar um pouco algumas reclamações pontuais que a Câmara recebe, alguns vereadores recebem, vem, inclusive, um cidadão da cidade aqui usar a tribuna livre para pontuar a questão de estar recebendo lá em Bauru. Então, vamos explicar para quem nos assiste, que não existe tanta dificuldade assim. É Bauru, mas existe tudo no computador, tudo informatizado. Explica para nós um pouco dessa questão 9-0, sem em Assis, em Bauru e não em Assis. O que é importante a gente salientar é o seguinte, que às vezes essa informação não chega para todas as pessoas. O governo do Estado e a Polícia Militar investiram muito recurso para criar os centros de operações regionais. Como era feito o atendimento 9-0 antes disso? Vou citar o exemplo de uma cidade pequena, uma cidade de Birarema. O telefone tocava dentro, a telefônica colocava o telefone 9-0 dentro do destacamento. E para que a pessoa atendesse o telefone, o policial tinha que estar exclusivamente à disposição. Então, ele não patrulhava a cidade. Ele ficava aguardando o chamado. Então, alguém ligava, ele atendia e ia atender a ocorrência. Então, ele fazia o atendimento 9-0, ele despachava a ocorrência para ele mesmo, ele ia atender. Terminada a ocorrência, se tivesse que ir ao distrito policial, ele ia, se tivesse que encerrar o trazer no destacamento, ele trazia e ele resolvia a ocorrência. Mas isso onerava muito o atendimento. E esse ônus as pessoas não percebiam. Sem contar que, durante o tempo do atendimento, não ficava ninguém para atender uma próxima chamada. Não, o telefone ficava tocando indefinidamente. E as reclamações eram piores. Justamente o que eu pensei. Isso. Pela falta do atendimento... Ele estava atendendo uma ocorrência em flagrante e o telefone tocava lá e não tinha. Como funciona hoje? O centro de operações em Bauru é algo de excelência em termos de comunicação. Tudo que existe de investimento, de melhor recurso em termos de equipamento... Modernidade. De modernidade em termos de telefonia, a telefônica colocou à nossa disposição. Tudo através de fibra ótica. Aquele telefone que tocava no destacamento, aquela é uma linha que não existe mais. Não funciona. Lá existe uma central de despacho. Então, a partir do momento que o policial... Perdão. É uma central de atendimento. A partir do momento que o policial lá atende o telefone, ele já lança no programa de computador, chamado COPM Web, que funciona em todo o estado, ele lança os dados cadastrais ali. Aonde o logradouro, o local, a referência. E esses dados são lançados ali. Assim que ele... 30 segundos ele terminou de fazer esse cadastramento, ele dá um enter, a ocorrência já cai aqui em Assis, na minha central de despacho. Então, eu tenho aqui um policial que trabalha exclusivamente no controle do computador. Ele tem três telas de computador enormes lá. E ali ele recebe o despacho. Ali ele tem o hall de viaturas que estão na rua. Então, ele sabe para qual que ele vai direcionar. Exato. Inclusive, aquela de Birarema, como você está no exemplo. Estava no exemplo. Ele sabe que aquela viatura está disponível naquele momento. Porque na tela isso já acusa. Ele abre aquela viatura num simples toque, num touchscreen, ele já passa aquela ocorrência para aquela viatura, e 30 segundos para atender, 30 segundos para despachar. Em um minuto, a ocorrência está despachada. O que às vezes acontece, e isso realmente a gente precisa melhorar, tanto por parte da polícia, quanto por parte da comunidade, a pessoa, quando liga o 9-0, ela está preocupada, ela está esbaforida, ela acabou de ser assaltada. Ela está nervosa. Às vezes, estacionou o carro no lugar errado, não acha o carro, ela pensa que foi furtada. Ela liga o 9-0 e aí ela não sabe nem a rua onde ela está. Aí é a primeira dificuldade, porque a central é em Bauru, ele vai perguntar qual a cidade, ela vai falar, é a CIS. Qual o logradouro. Aí a pessoa já não sabe onde está. Exatamente. Então, isso acaba criando um certo transtorno. E a pessoa acha que está sendo mal atendida. Então, é ideal, é importante que ela saiba onde ela está, qual o bairro. Ponto de referência, certo? Sim, com certeza. Não sei o nome da rua, mas eu posso falar, estou perto do Posto Brasil, estou perto da Catedral. Resolve um pouco. Isso não ajuda muito, porque Posto Brasil, BR, tem em toda a cidade. Então, ele precisa saber, ele é lá de Bauru. Não, é, diga-se depois do segundo momento. De onde você está falando? A CIS, estou em A CIS. É o nome da rua. O ideal seria o nome da rua. Não, estou na Avenida Rua Barbosa, número 1110. Sim. É, aí, dá um ponto de referência, porque ele lança o ponto de referência... Facilita para o patrulheiro que está na Avenida Rua. Exato, no programa onde ele está lançando. A hora que cair o despacho aqui, o despachador vai ver, ó, o ponto de referência é a Câmara Municipal de Assis. Então, isso também é importante. Mas o logradouro... Mas o senhor, como oficial da PM, como comandante do batalhão, o senhor vê mais vantagens nesse atendimento lá, ou ainda preferia que fosse aqui em Assis? Não, não, pode ser alguma. As vantagens são enormes, Valmir. Para você ter uma ideia, o nosso tempo resposta, que é uma das ferramentas que a gente usa para medir o serviço que está sendo feito para a população. Quanto tempo está demorando a viatura para chegar no local? O nosso tempo... Isso é chamado tempo resposta. Nós monitoramos isso diariamente. Esse tempo resposta diminuiu em relação ao que era anteriormente. E é verdadeiro dizer também que teve um aumento de efetivo nas ruas para a companhia? Tudo aquele... Aqueles policiais que estavam trabalhando no 190 foram destacados por atividade fim? Sim, todos aqueles policiais militares que ficavam exclusivamente atendendo o 90 foram diretamente para as ruas. Aqui em Assis, Paraguaçu, Cajinomota e Palmitau. E nos municípios pequenos, onde a viatura tinha que ficar na base, aguardando o telefone tocar, hoje ela fica exclusivamente no patrulhamento, à disposição, fazendo uma função de prevenção. Então, não tem como dizer que não houve ganho em relação a isso. Tá. Outra questão, né, que os vereadores às vezes são questionados. Está próximo o retorno da primeira companhia aqui para o prédio majestoso, suntuoso, aquele prédio bonito que a gente tem ali, tradicional, perto da Catedral, na Floriano Peixoto? Volta para cá ainda esse ano, ano que vem? Como é que está a primeira companhia? Nós acreditamos que o final da obra deva acontecer esse ano ainda. Houve a necessidade de fazer alguns aditivos para a complementação das janelas do prédio. E a firma já que ganhou a licitação para esse complemento, ela já está trabalhando. A gente acredita que até o final desse ano o prédio vai estar em condições novamente. O de Paraguaçu, que é outra questão também, também está prestes a ser inaugurado. Vejam, o prédio Paraguaçu, ele é idêntico ao nosso aqui, esteticamente falando. Ele é no centro da cidade, ele é próximo à Catedral da cidade, é uma área de referência. Era um antigo prédio onde funcionava o fórum há vários anos, os porões funcionavam as cadeias. Então, o prédio, ele mantém estruturalmente as mesmas características com que eles foram construídos. Tanto o daqui quanto o de Paraguaçu. E o de Paraguaçu já há muitos anos utilizavam um prédio alugado em condições precárias. Então, efetivamente, agora vai para o prédio do Estado. Vai dar condições melhores de trabalho para todo o lugar efetivo. Exato. Além de ter ocupado ali um espaço que praticamente estava sem utilização no centro da cidade. Tá. E falando com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras polícias militares do Brasil, como é que nós estamos, como é que você tem para dizer para nós, assim, nós estamos, se fosse medir um ranking, nós estamos bem nesse ranking, nós estamos médio, nós estamos meio por baixo. Como é que está a Polícia Militar em uma relação com outros Estados? Sim. Eu trouxe até um material, depois, na medida que a gente for conversando, vocês vão poder editar e colocar algumas transparências que são importantes até para a gente mensurar e avaliar e saber como é que está sendo o nosso trabalho. Para a gente ter uma ideia, em 1983, praticamente há 30 anos, comparando o Estado de São Paulo com a Polícia Militar da Bahia, vamos lá, um Estado. Salvador, a capital, tinha um índice de dois homicídios por 100 mil habitantes. Era a melhor taxa por 100 mil habitantes de homicídios de todo o país. Melhor e menor. Exato. Melhor e menor. São taxas europeias, né? Dois homicídios por 100 mil habitantes. E São Paulo, na mesma época, tinha 34 homicídios por 100 mil. Trinta anos depois, em 2012, Salvador conta com a taxa de 60 homicídios por 100 mil. Os ouvintes vão lembrar que em 2012, houve uma greve da Polícia Militar na Bahia e às vésperas do Carnaval. Os policiais tomaram lá a Assembleia Legislativa e falaram que agora, enquanto a gente não tiver as nossas reivindicações atendidas, nós não vamos voltar a trabalhar. E, a partir dali, a gente fez essa comparação. São Paulo, nesse mesmo período, em 2012, já tinha uma taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes. E essa taxa vem num decrescente nesse período e isso não aumenta, não tem aumentado. Eu vou comparar também, daqui a pouquinho, as nossas taxas aqui da nossa região para que todo mundo possa entender. E um detalhe muito importante, por isso eu falei da Polícia Militar da Bahia, e falei da questão da greve, o número de prisões que a Polícia Militar da Bahia fazia nesse mesmo contexto, era na razão de 92 presos por 100 mil habitantes. Entendi. A cada 100 mil habitantes... Isso, 92 eram presos. Enquanto que no Estado de São Paulo, essa taxa é de 538 presos por 100 mil. Para você ter uma ideia, nós, no Estado de São Paulo, a nossa polícia, ela só prende menos que as polícias dos Estados Unidos da América. Não existe outro lugar no planeta onde se prende tanta gente. Estados Unidos, depois a Polícia de São Paulo. Falando em flagrante de delito e prisão por mandato. Exatamente, isso. Prisões em flagrante de delito e recolhimento de... Ordem judicial, mandato judicial. É, por mandato. Tá. Mais alguma outra... Não, não. Isso para a gente ter uma ideia de como vai São Paulo em relação à criminalidade. Fazendo uma relação conosco aqui, em 2015, com o fechamento do nosso ano de trabalho, a Polícia Militar de Assis, ela prendeu, em média, 4,5 indivíduos por policial militar. Contra uma média de 1,5 de toda a corporação. Isso significa dizer o quê? Que o trabalho nosso aqui, ele foi 3... Em 2015, foi 3 vezes maior do que a média da corporação como um todo. Um todo. Citando alguns indicadores de produtividade que nós temos, o nosso batalhão de 105 unidades operacionais que existe em todo o Estado, descontando as especializadas, a polícia rodoviária, ambiental, o choque, o trânsito, só em batalhões territoriais, que são 105. Nós fomos o primeiro colocado em infratores apreendidos por mandado. Então, ó, saiu o mandado para capturar o adolescente. O infrator apreendido por mandado, nós fomos o primeiro colocado nos anos de 14, 15 e 16, somando os três anos, né? Isso mostra uma eficácia e uma eficiência muito grande. Foi motivo de publicação na mídia, regional e até nacional, né? Sim. Na Rede Globo, grande imprensa publicou. Tem até um projeto que o batalhão foi inovador, via WhatsApp, né? WhatsApp, divulgação. Então, antigamente, a gente recebia do fórum um mandado impresso. Impresso. Tinha que tirar um xerox. O oficial de justiça tinha que levar até lá, demandava tempo. Ou, às vezes, ia pelo correio. A gente pegava aquilo lá e tramitava nas sessões administrativas. Até chegar na mão do policial que estava de serviço, tinha que ir uma cópia para cada um. Aquilo levava tempo. Hoje, a Polícia Militar recebe, por e-mail, o mandado de prisão. E ele é retransmitido praticamente em segundos, através do WhatsApp, para toda a nossa tropa. E isso facilitou a veiculação de informações e, consequentemente, o aumento das prisões. A gente faz um pequeno break aqui para um intervalo institucional. E, na sequência, a gente continuou com o Coronel Bertão, falando sobre a segurança pública em Assis, sobre os trabalhos desenvolvidos no 32º Batalhão em Assis. Rapidinho, a gente volta já. Visita ao Presidente. Legenda Adriana Zanotto Visita ao Presidente. Muito bem, voltamos então. Visita ao Presidente. Hoje, com a companhia do Coronel Bertão, falando sobre segurança pública e sobre as atividades da Polícia Militar em Assis, na nossa região, onde ele destacava, no final do outro bloco, a questão de Assis ser primeiro colocado no número de infratores apreendidos por mandato. E aí, na sequência disso, a diminuição do número da incidência de crimes. O porquê que isso acontece? Mais gente preso significa que menos crime acontece? É, para a gente fechar o raciocínio, é bem por aí. É essa matemática que a gente utiliza. Nós cuidamos exclusivamente do policiamento preventivo, mas quando o crime acontece, a repressão acaba sendo imediata e automática. A gente não pode falar assim, aconteceu, eu só faço prevenção, não posso fazer repressão. Mas, continuando em relação aos outros indicadores, para mostrar o nível de excelência que nós conseguimos chegar na nossa região nesses três anos, 2014, 2015 e 2016. Além de primeiro colocado em infratores apreendidos por mandato, ganhando de Piracicaba, ganhando de São João da Boa Vista, foram cerca de 400 infratores apreendidos nesse período. Vejam, esses adolescentes que acabaram sendo apreendidos, viviam nas biqueiras fazendo tráfico de drogas, participavam de furto de veículos, participavam de pequenos roubos. Além disso, o batalhão foi o 14º colocado em infratores apreendidos em flagrante. E a maioria dos flagrantes foram ligados exclusivamente ao tráfico de drogas, a maioria deles. O oitavo colocado em prisões efetuadas no total, aí somando-se adolescentes e somando adultos. O quarto colocado em pessoas presas por mandado. Então, hoje, dificilmente nós recebemos um mandado e ele não é cumprido em 24 horas. A nossa média mensal de recumprimento de mandados que nós recebemos é 95%, 96%. Eu tenho dados estatísticos lá para te comprovar. O sujeito só não é preso se ele mudar de assiste, porque senão, rapidamente, ele vai ser capturado. Só para quem estiver nos assistindo entender, esse ranking é entre os batalhões do interior. Não, são 54 batalhões na capital. Ah, tá. Então, esse ranking é da Polícia Militar. Exatamente. Ah, tá. Então, mais importante ainda, porque eu estava imaginando que era um ranking do policialmente interior. Então, importante a minha colocação, porque nós estamos destacando, então, aqui um número, um total de quantos batalhões? 105 batalhões territoriais, que a gente chama. São 54 na capital e 51, perdão, 54 no interior e 51 na capital. Sim, então, são números muito expressivos. Muito expressivos, muito expressivos. Continuando, então, aí... E você vê as nossas colocações, né? O primeiro colocado de 105, o quarto colocado de 105, isso nos tem enchido muito de orgulho. O vigésimo segundo colocado em pessoas presas em flagrante, vigésimo segundo em número de apreensões de droga e o setagésimo terceiro colocado em apreensões de arma de fogo. Arma de fogo, há muito, a gente percebe que diminuiu muito na nossa região. Então, ele não é um número expressivo, mas estamos lá na média. E, assim, o que essa produtividade intensa, expressiva, acabou propiciando? O ano passado, por exemplo, se você analisar os principais indicadores criminais da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, ela estipula o homicídio, o roubo, o furto, o roubo e furto de veículo como os cinco principais delitos aos quais ela trabalha. Existem outros. Existe o roubo de carga, o roubo a banco, o estupro, o latrocínio, que alcançaria em nove. Mas os cinco principais, aos quais, inclusive, são estipuladas metas trimestrais para os grandes comandos cumprindo, para os batalhões cumprindo, são esses cinco. E o indicador de homicídio de Assis, em 2006, foi o menor dos últimos, eu acho que dos últimos 15 anos. Nós tivemos três homicídios apenas em 2016. 2016. Foi um recorde de indicadores. Esse ano, estamos com a média, lembra que eu comentei lá, o Estado tem na faixa de 10 homicídios por 100 mil. Nós estamos aqui com cinco homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa que é menor do que a média do Estado. Isso vem de um longo tempo do batalhão, né? Sim, sim. Pela estatística, desde 2011, 2010, vem sendo abaixo de dois dígitos. Ele vem, exatamente. Mas para chegar num número desse de três, tem que contar com uma efetividade muito grande de trabalho da polícia. E um trabalho muito... Exatamente. Você verifica na minha planilha aqui, depois a gente vai mostrar para as pessoas que estão assistindo. A setinha para cima, aqui está preto e branco, mas ela é verde e ela mostra que é o melhor indicador. Então, foi o melhor indicador também de furto desse mesmo período, de 1999 até 2016. Em 2016, não. Mas em 2015, foi o menor indicador de roubo e o menor indicador de roubo e furto de auto. Então, nesses últimos três anos, a gente conseguiu, com o aumento desses indicadores de produtividade, auxiliar... Lógico que eu estou dizendo aqui, o trabalho da polícia militar. Não é só o nosso trabalho, né? Não é só a polícia militar territorial. Trabalho também com a polícia civil, que é extremamente produtivo na nossa região. De parceira, né? A gente percebe na imprensa sempre a parceria, né? Enquanto que no Estado, algumas regiões têm alguma divergência pontual, aqui em Assis a gente percebe que tem uma interação muito grande, né? Praticamente, Valmir, todos os dias temos operações em conjunto com eles, em combate ao tráfico de drogas. Se nós recebemos algum tipo de informação de um determinado delito, a gente consegue levantar uma câmera que tem uma identificação do indivíduo, a gente leva para eles lá rapidamente, já é feita a parte de carta horária, né? Que tem que ser feita, os delegados já pedem a prisão preventiva ou a temporada dos indivíduos e rapidamente esse indivíduo já sai de circulação. Então, falando em termos regionais aqui, a nossa região é a que tem o melhor trabalho em conjunto entre a polícia militar e a polícia civil. E isso aqui, né, nós só temos que agradecer ao doutor Neto Calazans e toda a equipe que trabalha da polícia civil, porque nos auxiliam a achar esses indicadores. Da mesma forma, a polícia rodoviária, que tem um trabalho fantástico, nós apoiamos em muito, né? Falou do nosso canil, né? O nosso canil, hoje em dia, ele se especializou em faro. Então, os nossos cães, eles são exaustivamente treinados para o atendimento ao combate ao tráfico. Então, hoje, não temos cães que fazem mais campo de futebol, que fazem policiamento em eventos, faz policiamento em feira. Mas o faro de droga, eles são especializados. E a gente também percebe a atuação deles. E agora, sobre a questão de homicídios, né? Homicídios aqui na nossa companhia de Assis. É, foi como eu disse para você, o gráfico, ele mostra um declínio muito grande, né? Uma média, estava acima de 10 homicídios desde 2008, ele vem caindo, chegando ao ponto de estar na média de 5 homicídios por semi-habitante. Então, é, para amarrar, né? O raciocínio que a gente começou a fazer desde o início da entrevista. Não tem como um efetivo, uma tropa da Polícia Militar trabalhar, se não visar exclusivamente a detenção do indivíduo que está praticando o crime. Se a gente identificar, identificou quem está furtando, tirou ele de circulação, ele não furta mais, né? O roubador, o sujeito que está praticando roubos de celular, se a gente identificou, tirou ele de circulação, ele não vai... Aquele delito, a tendência é diminuir. Até que surja um outro corajoso que vai tentar. Que vai tentar a sorte, né? A gente acredita que o crime, ele não vai acabar, né? E o senhor tem de cabeça, sim, a residência dessas pessoas que a Polícia Militar prende e logo depois o advogado vai lá, consegue o habeas corpus, ou ele cumpre a pena, né? A gente sabe dos benefícios da lei, que não vamos discutir isso aqui, né? Mas existe uma residência, você tem esse controle de, ah, prendemos o cidadão X, dali dois meses, ah, prendemos o X novamente. Existe esse controle, esse monitoramento? É, a nossa agência de inteligência, ela faz um controle específico de monitoramento. Tentar identificar, criar um banco de dados, falar, esse sujeito faz tráfego, né? Se ele vai preso e fica um determinado preso, a partir do momento que ele sai, ele volta a ser monitorado novamente. Até ele provar que ele está reinserido à sociedade, longe daquele modo desoperante dele do delito, né? É, nós não temos, assim, não sei te dizer qual que é a taxa de residência específica para isso. Mas existe. Mas nós vemos muitos, muitos que, mesmo cumprindo muito tempo de prisão, eles, assim que saem, eles voltam a residir. É, eu não acredito que exista uma falha, não, porque o que a gente vê é a legislação sendo cumprida na nossa região, e, aliás, com firmeza pelos magistrados da nossa comarca. Mas, o que a gente percebe é isso, dificilmente o sujeito, ele sai, mesmo depois de cumprir a sua pena, ele vai procurar emprego. É, talvez onde eu falei falha, assim, só me corrigindo, a questão, a falha é da própria legislação, né? Que, quem sou eu para medir, né, se está errado ou não, mas a quantidade da pena e a maneira das, das atenuantes, né, que faz com que a pessoa cumpra só um terço e se tiver bom comportamento e primário, tudo aquilo que vai facilitando, né, em tese, para a pessoa continuar delinquindo, né? É, eu tenho um outro gráfico que eu vou fazer questão de mostrar para vocês, que é o, a relação ao tráfico de drogas, né? Enquanto a gente vê os indicadores de roubo, como eu disse, diminuírem, os homicídios diminuírem, os roubo e furto de veículos, eles estarem, podemos dizer assim, monitorados, né, dentro do possível, do esperado, o tráfico de drogas na nossa região, ele aumentou muito. Para você ter uma ideia, em 2008, nós tínhamos uma média de cinco casos por mês. Ó, 2008 não faz, não faz muito tempo. Faz tanto tempo assim, nove anos atrás. É, não faz muito tempo. Eram cinco ocorrências por mês. Hoje aí, nós estamos com, já tivemos flagrantes, em algumas vezes, de ter cinco flagrantes por dia na nossa região. Três em Assis, um em Paraguaçu e um em Caninomota. Então, o tráfico de drogas, ele aumentou muito, foi o que eu disse, né? Somos o 22º colocado em apreensão de drogas em todo o Estado. Então, de 102 ocorrências que a gente tinha em 2008, hoje nós estamos aí com a média de 500 ocorrências por ano, em média. E é um número preocupante, né? Dá mais de uma ocorrência por mês. É, nos preocupa bastante. É, nos preocupa bastante. Por quê? O senhor sabe do meu envolvimento com o Amor Exigente, que é uma entidade sem fins lucrativos, que ajuda tanto na prevenção primária, assim como o ProERJ, e ajuda também na prevenção secundária, até mesmo na terciária, quando já estão internados, né? E a gente fica triste quando liga o rádio, folheia um jornal ou verifica na internet, né? A quantidade de apreensão. Então, a gente fica imaginando, né? Essa droga chegando nas famílias, chegando nos filhos, nas filhas, nos entes queridos aí, e percebendo a polícia trabalhando, mas o tráfico crescendo também de uma maneira assustadora, né? Hoje mesmo circulou no WhatsApp aí, na polícia civil, num refino de drogas, onde eles estão embalando, assim, tipo mil... Ah, uma máquina. Uma máquina embalando mil papelotes de cocaína por hora, né? Então, quer dizer, o tráfico está desenvolvendo um sistema que, com toda a polícia trabalhando, mas eles vão se aprimorando, vão... e vai aumentando, né? Então, isso, por um lado, é triste, por um lado, é positivo a quantidade de apreensão da polícia, mas, por outro lado, entristece a população saber que tanta gente está se envolvendo com a droga, porque tem que ter o consumidor, tem que ter o usuário para poder ter o traficante, né? A gente, como cidadão, eu penso nisso também. Se não tem o sujeito que consome essa droga, a demanda vai diminuir, né? E a gente, no nosso dia a dia, lembra, eu falei no início, nós tínhamos muitos adolescentes nas biqueiras, em vez de estar na escola, em vez de estar em uma atividade esportiva, jogando bola, se divertindo, fazendo um curso técnico, estava na biqueira distribuindo droga, né? Com essa fiscalização, com o nosso combate ao tráfico, com o apoio do Poder Judiciário da cidade, acabou. Nós conseguimos limpar, tirar esses adolescentes das biqueiras, né? Para que eles percebam e falam, ó, ali não tem como ficar, senão vai acontecer uma repressão por parte da polícia, né? Mas a gente gostaria de ver outras alternativas, que essas crianças fossem para outros locais, tivessem outras oportunidades. Outros equipamentos públicos, né? Se tivesse uma política pública de mais curso, mais esporte, mais social, se a família se envolvesse mais, né? Que a família é aquela primeira situação, mas a gente percebe que, na nossa pirâmide social, muitas famílias estão desregradas, desestruturadas, né? Tem muitas crianças aí sendo criadas com avô, com tio, né? Então a gente percebe. Uma segunda expectativa é a escola, né? Aquilo que a família não conseguiu dar, além do conhecimento da educação, a escola fica essa expectativa de também passar coisas positivas para essas crianças, para elas não enveredar para o mundo das drogas. E aí vem uma escala, aí vem a religião, né? E depois vem a própria polícia, através do PROERD primeiro na prevenção e a Polícia Militar e a Civil atuando na forma repressiva. E com relação à Polícia Militar e o Conselho Tutelar, também tem um bom entrosamento? Vocês fazem algum final de semana, alguma operação em conjunto? Como é que é o Conselho Tutelar? Sempre é feito, né? Todas as vezes que existe alguma demanda, ou por parte deles, né? Eles nos acionam para nós apoiarmos, ou às vezes o pessoal nosso no atendimento de ocorrências, nos casos específicos, a gente aciona o Conselho, sempre tem uma pronta resposta. O trabalho em conjunto com eles é muito interessante. Algumas questões que chegam também pontuais aqui à Casa de Leis, é com relação a essas festas open bar, essas festas em chacra. A PM tem alguma dificuldade nesse tipo de fiscalização, quando é numa chacra particular, por exemplo, e tem a notícia de que lá dentro tem a criança ou que está tendo um comércio de droga? É difícil de agir? Como é que o senhor pontua isso? Não, todas as vezes em que... Sem contar que não tem, às vezes não tem nem alvará, né? E quando é na área rural também, eles alegam que não precisa de alvará, faz uma festa como se fosse particular, né? É isso. Todas as vezes chega a informação para a gente, a primeira companhia já tenta identificar quem que é o organizador. Às vezes a gente não consegue. A ponto de impedir a festa. Já aconteceram alguns casos. Nós não temos o poder de chegar e falar essa festa não vai acontecer. Mas eu sabendo, né? A Polícia Militar, sabendo o que vai acontecer e os problemas que serão adjacentes, nós oficiamos o Ministério Público. Já houve vários casos em que o Ministério Público notificou o proprietário, solicitou o Poder Judiciário a proibição, o Poder Judiciário proibiu a execução da festa. Principalmente se existe a participação de adolescentes, o juiz da Vale da Infância e da Juventude tem que se manifestar. Existe uma portaria da Vale da Infância e da Juventude também regulamentando na nossa região como podem ser essas festas e por conta disso fica fácil a gente fazer o nosso trabalho. E é assim, todas as vezes que há denúncia de uso excessivo de drogas, aí sim a gente faz a fiscalização. Quando há as denúncias de venda de bebida alcoólica também, despacha a viatura, a viatura aciona o Conselho Tutelar, a gente conseguiu fazer o flagrante e a ocorrência conduzida... Essa denúncia pode ser anônima? Pode. Às vezes um pai preocupado com o seu filho e não quer se expor? Com certeza. Geralmente o que a gente faz é ir ao local, e se constatando, independente de quem denunciou. Uma outra situação que veio, Coronel, é que nós fomos também às vezes cobrados com relação à chamada lei do silêncio, a perturbação do sossego. Algumas pessoas confundem com depois das 10 horas da noite, outras pessoas reclamam de excesso de barulho em alguns postos de conveniência, outros em inglês, enfim. Como é a atuação da polícia militar quando alguém liga no 90 e vai trabalhar no outro dia de manhã, é enfermeiro no hospital, e não está conseguindo dormir por conta do excessivo barulho? Ainda funciona aquela questão do decibelímetro? Como é que está funcionando hoje? Ligou o 90, reclamei do meu vizinho que está com barulho excessivo. O PM vai atuar de que maneira? Vai desloca a viatura para o local lá, a viatura leva o decibelímetro e faz a ferição. Cabe ressaltar que aqui em Assis, especificamente, existe uma lei municipal. Sim. E essa lei municipal, ela regula, inclusive, o número de decibéis que podem ser utilizados. E a própria lei, ela regulamentou quem pode ultrapassar esse limite. Então, existem alguns detalhes na lei lá. Alguns critérios lá. Alguns critérios que são estipulados e isentam, por exemplo, algumas igrejas. Isso. Acho que a propaganda ambulante também. A propaganda ambulante, ela tem um limite de horário. Existe um limite de decibéis também. Nós fazemos a ocorrência em constatando, se estiver acima disso, segue um ofício à prefeitura municipal para a instauração de procedimento administrativo. Mas, nesse caso, precisa de ter uma vítima? Não necessariamente. Não necessariamente. A perturbação de sossego, ela atrapalha todo mundo, todas as pessoas que estão nas imediações. E não é acima das 22 horas também. Quando é numa casa específica, eu preciso do vizinho que está reclamando. Aí não tem como. Mas, num posto de conveniência, e nós temos alguns casos, tem vários postos sendo fiscalizados justamente por conta da denúncia contra a perturbação de sossego. Mas não é o proprietário que está fazendo. São pessoas que estão ali nas imediações. E já aconteceu de a gente verificar que o posto vendia bebida alcoólica e não tinha permissão. Só tinha permissão para vender combustível. Aí foi ver uma coisa e complementou. Aí não tinha alvará da prefeitura para isso. Não tinha alvará para música e som ao vivo. E a partir daí a gente notifica também o Ministério Público para tomar algumas providências. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E, na sequência, voltamos para finalizar essa entrevista com o Coronel Bertão falando sobre a Polícia Militar e sua atuação aqui na cidade de Assis e na nossa região. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Visita ao Presidente Muito bem. Voltamos, então, para mais um bloco da entrevista com o Coronel Bertão. Visita ao Presidente, onde ele nos deu a honra de estar vindo até a Câmara Municipal para que a gente pudesse levar até você, telespectador aqui da TV Câmara, algumas informações sobre a atuação da nossa Polícia Militar aqui do 32º Batalhão, 1ª Companhia e também falamos das outras companhias. Coronel Bertão, já, então, partindo para o último bloco do nosso bate-papo, da nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse, então, para os assisenses e as pessoas que nos assistem aí, que isso depois vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para a rede social, como policial militar, como comandante, vendo todos esses números aí de furto, roubo, algumas dicas, então, para que a população possa tomar para evitar furto na sua residência, furto no seu veículo, o que a população pode estar fazendo para ajudar a Polícia Militar? Principalmente em relação aos crimes de furto de veículo, a gente orienta os motociclistas para colocarem uma segunda trava, às vezes colocar um alarme, porque o que a gente percebe, as motos mais antigas, apenas como uma micha, o sujeito consegue dar partida, fazer funcionar a moto e levar. Ele vai fazer isso naquela moto que não tem trava, porque se ela já tem um cadeado na sua roda, travando o garoto da roda, onde a facilidade é maior, ele vai. Ele vai onde está fácil, onde está mais complicado, ele não vai. Se, geralmente, a micha vai entrar numa fechadura mais antiga, numa motocicleta um pouco mais antiga. A mesma coisa em relação a alguns automóveis. A maioria dos automóveis que são furtados, os veículos quatro rodas, são levados na nossa cidade, são carros na faixa entre 96 e 2000. A maioria desses veículos está sem alarme, sem trava de segurança, e, geralmente, a micha também entra fácil na sua fechadura. Os veículos mais novos têm chave decodificada e dificilmente uma micha funciona num veículo desse. E o alarme também, né? Sim, o alarme já é um anexo obrigatório. Então, a gente orienta que as pessoas coloquem, coloquem um alarme, coloquem uma trava, né? O local de acessoramento ajuda? O local mais iluminado, para não deixar o veículo em um local muito ergo, né? Ajuda bastante, mas o que a gente percebe na nossa cidade, isso não tem influenciado muito, não. Alguns veículos são furtados, e o sujeito, na hora de narrar o que aconteceu, ele fala o seguinte, 10 horas da noite, eu deixei a moto na porta de casa, entrei, fiquei assistindo televisão, quando deu 3 horas da manhã, ele acordei, não fui recolher a moto, fui dormir. Aí, no dia seguinte, pronto, a moto já foi. Então, realmente, o local ermo, ele contribui, mas se ele tivesse recolhido a moto para dentro da garagem, nós não vemos furtos de veículo com o sujeito entrando dentro da casa para levar. Isso é... É quase a gente não vê esse tipo de ocorrência aqui. E o celular, né? Os pais que estão assistindo para orientar os seus filhos e tal? Isso. A principal virou... Não é que virou o crime da moda, né? Mas, hoje em dia, ele aumentou demais. Mas, você saindo da rua, o que você percebe? As pessoas vão andando e vendo o celular na rua, no meio da rua. Ou, então, ele está no bolso de trás da calça, no celular... Como se fosse uma moda, né? Principalmente as meninas, né? Deixar metade do celular para fora da calça. É, e... Pô, se você está manuseando o seu equipamento ali, você vai dar a deixa para alguém poder levá-lo. Se você tomar algumas precauções para que isso não aconteça, dificilmente você vai ser a vítima. E o que tem de verdadeiro daquela questão do número do PIN, aquele número que tem da... Isso aí a Polícia Civil depois facilita identificar o proprietário? Sem dúvida. É imprescindível que todos guardem, né? Você guarde a nota fiscal do seu equipamento. Não compre seu equipamento num lugar mais barato onde você nem sabe que tem a nota. Porque, senão, você vai estar fomentando o crime. Certo. Né? Se você vai numa loja e compra o celular muito barato sem nota fiscal, né? Aconteceu... Mês passado nós tivemos uma ocorrência aqui. Eram dois policiais de São Paulo e numa das cidades da nossa região aqui, rastrearam o celular. A pessoa... Comprou barato. Falou que comprou na feirinha lá no Braz. Né? Mas ela não tinha nota. Comprou barato. Era um celular caro. Né? E rastreável. Né? Sobre essa questão do rastreamento. É imprescindível que as pessoas comprem o equipamento. Existem N técnicas pra você rastreá-lo. É importante que aprendam a rastrear o seu equipamento. Tenha o seu e-mail, tenha a sua senha. Entre no sistema, coloque as funções pra que ele seja bloqueado pra tentar impedir isso. E a partir daí isso vai contribuir pra que a gente consiga inibir. Se não inibir, rastreando, a gente consegue identificar onde foi parar. Temos feito várias operações, né? Em algumas firmas clandestinas, né? Que existem na cidade aí. Que tem utilizado esse expediente de comprar celular barato e revender. Já chegamos, inclusive, a ter algum resultado em relação a isso. Positivo. Né? Justamente porque você não pode comercializar isso aqui. Né? A mesma coisa em relação a veículos. Foi feita uma operação no mês de maio e houve o fechamento de algumas firmas clandestinas que estavam comprando e vendendo veículo. Aí chegou lá, estava cheio de veículo furtado. Tinha carrocerias furtadas, tinham peças furtadas. Né? O local foi lacrado e o sujeito está respondendo o processo por conta disso. Né? A mesma coisa o celular, né? E a orientação básica, né? Nós fomos criados numa época que você escutava o seguinte. A pessoa via acontecer um crime na rua e saia gritando. Pega ladrão. Né? Sim. Ou seja, as pessoas prestavam atenção no que acontecia, se importavam com o que acontecia com os seres humanos e auxiliavam, né? Hoje em dia a pessoa, não, eu tenho medo, eu vou me comprometer, não posso depor. Então, os próprios vizinhos, hoje em dia não tem mais aquela amizade que antigamente tinha, né? Sim, sim. Os vizinhos cuidavam. Quando o vizinho saía, um vizinho ajudava a cuidar da residência. Hoje em dia está meio que isolado, né? Então, parte do nosso trabalho, ele só tem sucesso, a hora que a gente apresenta uma ocorrência lá para o Poder Judiciário, o sujeito só vai ser processado se a testemunha falar, olha, eu vi, foi assim, exerceu o seu papel de cidadão com convicção e não ter medo. Sim. Porque se a sociedade se acovardar e falar, olha, eu não quero me importunar, eu prefiro não isso, eu prefiro não aquilo, não vai contribuir em nada para a diminuição da criminalidade, ao contrário. Finalizando, então, fala um pouquinho para nós, Coronel, sobre os acidentes de trânsito que a PM tem atendido na cidade, né? As formas de prevenção e a atuação do, se tem um pelotão de trânsito, uma equipe de trânsito na fiscalização dos excessos na cidade, a questão da falta do rodízio, a falta do cartão, o policiamento de trânsito, como é que está o policiamento de trânsito em Assis e o índice de acidente com vítima e sem vítima? Sim, especificamente no município de Assis, nós atuamos no policiamento de trânsito como um todo, todos os policiais militares, eles fazem o serviço de fiscalização, fiscalizam a zona azul, fazem operações, nas operações com o objetivo de localizar armas e drogas. Que a população entende como blitz, né? Chama de blitz, as blitzes. Isso. Se ao final localizar um veículo com um problema administrativo, a PM vai atuar em relação à parte administrativa. Fazemos também a fiscalização de trânsito em apoio à zona azul. Cada município da nossa região, os 13 municípios, tem um etilômetro, esse etilômetro, ele é usado obrigatoriamente em todo o acidente de trânsito. Aconteceu acidente de trânsito noturno, à noite, a pessoa vai ser concitada a assoprar o etilômetro. Fora isso, existem operações específicas, né? Temos operações em conjunto com o Detran de São Paulo, que vem aqui. Há uma incidência grande, né? Em relação a isso. Alcoolemia, né? Pessoas alcoolizadas. Exato. E isso contribui para inibir os acidentes de trânsito. Temos aí as médias não excessivas de acidente de trânsito com e sem vítimas, bastante controlado. Apoiamos o Departamento de Trânsito Municipal aí na questão da fiscalização. Temos também, a gente acabou não conversando, né? No município de Assis, uma atividade delegada muito forte, muito presente, que auxilia muito o policiamento de uma maneira geral, com apoio do Poder Executivo aí. É uma das melhores atividades delegadas de todo o Estado. E eu reputo, inclusive, Valmir, que grande parte desses resultados que nós apresentamos hoje aqui tem o apoio da atividade delegada de Assis. Muito bem lembrado. Assis foi pioneiro, né? Foi, exatamente. É lógico que em relação a capital, que é uma cidade gigante... É, não, no interior, né? Foi uma das primeiras do interior, né? E lembro que foi evoluindo, chegou até num número bacana, agora com essa dificuldade de transição, deu uma queda, mas com a proposta de futuramente o prefeito voltar a aumentar, mas nós vereadores, né? A população sentiu isso, né? Esse eu posso falar como cidadão, né? Sentiu a presença da Polícia Militar, principalmente lá no Parque Buracão, no cemitério e no terminal rodoviário. São os três locais, assim, onde antes e depois da atividade delegada houve uma mudança bastante positiva, né? Houve, assim, uma redução do número de criminalidade, uma redução daquela sensação de medo das pessoas, não queriam nem ir para o cemitério mais de medo, né? O terminal rodoviário estava complicado e o buracão também. Hoje o buracão está reativado, as pessoas fazendo suas caminhadas, fazendo seus piqueniques e a gente sempre verificando a presença da Polícia Militar lá. Então, tantos parabéns para a Prefeitura que assumiu isso, né? O Executivo tem que agradecer e a Polícia Militar. A gente sabe que é paritário, né? É uma comissão paritária, né? Para decidir quando, como, onde, quantos irão. E o funcionamento. E esperamos que isso, para 2018, o número venha a aumentar, né? Para abranger outras áreas também. Nós temos os nossos arquivos lá, os registros de tudo que é feito em termos de produtividade, só da atividade delegada, mas a gente não consegue mensurar a prevenção que ela faz. Exatamente. Não consegue medir, mas consegue perceber só de circular em torno do parque buracão, só de circular lá no terminal rodoviário, como você falou, que era antes e que era depois. E para nós, internamente, a gente percebe no nosso dia a dia o quão importante é a presença das equipes que estão lá à disposição. A viatura, ela pode não, né? Não sai lá do terminal rodoviário para ir apoiar uma ocorrência. Mas a gente sabe que se temos uma ocorrência na Vila Progresso, que ela vai desencadear lá para o terminal rodoviário, sabe que vai ter uma equipe lá que vai ajudar a resolver e tem resolvido. Isso, para nós, é muito importante. Tá. O batalhão está tranquilo? Tranquilo. Continua com o médico, com o dentista. Sim, sem dúvida. O efetivo lá, ainda é o P1, P2, P3, tem sim. Sim, está tudo funcionando. Exatamente. Leva o nosso abraço aqui para todos os nossos companheiros lá, praças e oficiais, né? A gente sabe que o senhor é comandante, mas o senhor não comanda sozinho, né? Sim, sim. O senhor tem toda aquela hierarquia, ele tem o seu subcomandante, tem todos os comandantes de sessões lá e isso é uma engrenagem, assim como é a Câmara Municipal, fazendo com que cada policial dentro do seu setor, dentro do seu serviço, faça com que a Polícia Militar cresça cada vez mais. Mas o senhor falando lá dentro do dentista, do médico, quem que está lá? O doutor... O doutor Prampeiro é o nosso dentista e o doutor Salen é o nosso médico. O doutor Salen é o nosso médico. Muito bom. Isso. Uma notícia interessante, não gostaria de deixar passar, né? Sim. O nosso... Nós temos no nosso batalhão um consegue rural. É o único consegue rural ativo no estado de São Paulo. Funciona muito bem, tem um apoio muito grande da comunidade rural da nossa cidade. O seu Rubens Hernandes. O seu Rubens Hernandes. O seu Rubens Hernandes. Um grande abraço para o seu Rubens. E na próxima sexta-feira ele vai ser agraciado com a condecoração da medalha do médico comunitário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no QCG. Sim. Na sexta-feira às nove horas da hora. Consegue rural desenvolver aquele trabalho fantástico de monitoramento do sítio, tudo numerado, para facilitar a chegada da Polícia Militar, né? Isso. Uma vez por mês nós estamos reunidos lá no batalhão, a comunidade rural inteira vem, são tratados alguns assuntos de interesse. Ainda esse mês agora fez um evento que arrecadou um leite para as entidades lá no Conselho Rural. O seu Rubens está junto com a PM. Exatamente. A participação comunitária dele é muito grande e a Polícia Militar reconheceu isso. São dez instituições, dezoito, entre instituições e pessoas e dez policiais militares. São só vinte e oito pessoas, né? Dentro do Estado de São Paulo. De instituições do Estado que serão condecoradas. E o seu Rubens Hernandes, ele vai nos dar o prazer de estar conosco lá na sexta-feira para receber essa condecoração muito justa. Mostra, né? A importância que é o trabalho comunitário dele junto conosco, para nós, na nossa instituição. É uma comenda muito interessante, uma honraria que vai mostrar, né? Reforçar a pessoa do seu Rubens e o trabalho que ele fez lá. E que nós somos muito gratos. E o nome de Assis também, né? Sem dúvida, né? Coronel, obrigado então da sua presença, suas considerações finais então para o público de Assis e toda a região, que está vendo aqui com a gente o comandante do 32º Batalhão, o coronel Enzo Bertão, um assisense que começou como tenente, passou capitão, major, tenente coronel e hoje está aí comandando a Polícia Militar aqui da cidade de Assis. Para mim, né? Da reserva da polícia, que fui policial também há 30 anos, é uma honra estar hoje comandando a Câmara Municipal de Assis, presidente da Câmara e recebendo o comandante do policiamento, né? Muito obrigado pela visita, levo o abraço da Câmara e meu para todos os oficiais e todos os praças do batalhão e das três companhias e as considerações finais são vossas, microfone do senhor. Eu é que agradeço, homem, tive o prazer e a honra de trabalhar com você quando você estava nativo, o trabalho que fazíamos junto à Polícia Rodoviária, sempre foi uma pessoa dedicada, entusiasta, um excelente profissional e para mim uma satisfação muito grande e também tê-lo aqui agora, né? Na presidência da Câmara, isso para mim é um prazer muito grande. Estamos à disposição, à disposição de todos os vereadores, à disposição da população assisense, à disposição do Poder Executivo. Estamos aqui para, de braços dados, hermanados, dirigir nossos trabalhos quem der a perfeição. Para o bem da população e dando uma demonstração de uma sensação e uma efetividade de segurança para todo mundo. Para nós, isso é uma obrigação, né? Somos servidores públicos, né? Alguns de nós aí, todos juramos defender a população com o sacrifício da própria vida. Não queremos nenhum herói na nossa instituição. Trabalhamos para isso, para que todos trabalhem efetivamente, façam um trabalho comprometido, sério e eficaz. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado a todos. Agradeço, então, essa visita ao presidente e até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Obrigado ao pessoal da técnica, mais uma vez aí, pela competência. E obrigado a todos aí da Câmara Municipal, os servidores, em especial à mesa diretora, ao vice-o-timba, o secretário Vinícius, o secretário Carlos Binato e aos demais vereadores aí. Muito obrigado e Deus acompanhe todos vocês. Obrigado. Obrigado.